Olha a menina, olha a menina, tudo bom? Gente, tamo aí, né? Chegamos aí no pior pesadelo do pobre, que é o fim de mês, mas pra ajudar, a gente trouxe aqui um carinha que é a salvação de fim de mês, seu celular quebrou de última hora, porque imprevisto acontece fim de mês, né? Que ele vai entregar muito e você pagando pouco e você não vai acreditar no que esse carinha oferece pelo valor que ele custa, então vem comigo! Me dê, babá! Já começamos aqui com coisa boa, porque não é porque ele é baratinho que ele é feio, não, ele se valoriza, ele tem biometria, ele tem carregamento tipo C, entrada pra fone de ouvido e 4GB de RAM, 128GB de memória, tudo isso por apenas 1.098 reais. Aí você que deve estar mais perente, fala assim, ah, mas por esse valor deve vir uma bomba de processador, não é, e eu vou te provar, ele vem equipado com o Snapdragon 680, que é um baita processador. O bicho é bom mesmo, pô, o bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. E além disso, ainda vem com uma telona de 6.71 a polegadas e 5.000 mAh de bateria. Aqui na IESP, muito melhor, tem garantia de um ano e uma coisa que a gente ama, coisa grátis, entrega grátis pra Sorocaba ou Tarantins, gente. Gostou? Quer saber mais? Mandam aí pra gente no WhatsApp, no Instagram, porque é sempre realmente um prazer falar com vocês. Beijão, até mais, tchau, tchau!